Poste esquerdo ao Palmeiras Olha o Palmeiras com o Dudu Arriscou, pegou a balança Pronto, aqui de cabeça, gol Quero Gol Jovem Pan Gol Gol O do Palmeiras Que felicidade É de Keno Número 27 Boa, Dudu Ele sentou um atacar e pra cima Trouxe pra pera direita Pra cima a meia lua Pandeu a bola no canto direito Com o Flins que foi buscar A bola que consumiu E aí o Keno Tocou de cabeça pro fundo nas redes Pra festa do torcedor Albuquerque Pra festa do torcedor do Verdão Na ressacada Palmeiras diminui Palmeiras 1 Havaí 2 E aí Kostlinski vai fazer o que? Palmeiras diminui O Palmeiras é mais time Havaí 2 Palmeiras 1 O Palmeiras vai atrás A virada, hein, Leão? Pra tocar fogo no jogo